Enxertos Olá, meu nome é Nelson Alves da Loca, sou cirurgião dentista e o tema hoje são enxertos. Os enxertos são utilizados quando após a remoção do dente para evitar essa perda óssea. Cerca de 30% do nosso osso é perdido após uma remoção. Então muitas vezes nós fazemos essa enxertia no mesmo dia. Uma das técnicas utilizadas é o PRF, que é o plasma rico em fibrina. Nós pegamos, colhemos uma parte do sangue do paciente, esse sangue vai para uma centrífuga onde é separada a parte do plasma e ela é novamente colocada dentro do defeito ósseo. Essa é uma das técnicas utilizadas para recuperar o osso afetado. A CIDADE NO BRASIL